Estamos aqui agora exatamente meia-noite e vinte Nós esperava chegar pelo menos de manhã Mas o povo... Cem mil! Cem mil! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, está passando aí Estamos quase chegando a cem mil inscritos E nós estamos aqui, estamos aí também E nós compramos esse negócio aqui Os lança-confetes Quando chegar a cem mil A gente vai fazer aquelas festas A gente já deu cem mil uma vez só Nós estamos aqui agora exatamente meia-noite e vinte Nós esperava chegar pelo menos de manhã Mas o povo... Cem mil! Cem mil! Cem mil! Cem mil! Ae, não tem mais, cem mil e um! Cem mil inscritos! Cem mil e um! A meia-noite e vinte e um! Cem mil e dois! Cem mil e dois! Exatamente meia-noite e vinte e um do dia sete Acabamos de começar o dia sete e chegamos a cem mil Meu irmão tá pegando os confetinhos aqui Meu irmão tá pegando os confetinhos aqui Cem mil e dois! Tem mais um pouco que a festa vai ser até de madrugada, né? De madrugada! É, não, não vai ser aí depois Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por ter chegado a cem mil inscritos Começamos o canal em dois mil e doze Porém, começamos a realmente usar em dois mil e dezesseis Então, a gente alcançamos esses cem mil em dois anos Cinquenta mil pra cada ano E queremos agradecer primeiramente a Deus, como eu já disse Segundo lugar aos meus pais, né? Que sempre apoiaram, né? De estar aqui E é o segundo canal, né? O segundo canal, eu já tive um canal, pra quem não sabe Ele foi deletado, acho que com sete mil inscritos Isso precisa de um futuro É um suado sete mil É muita coisa pra quem tá começando Só que aí, incentivaram a gente Falaram assim, não, crie algum canal vocês dois A gente criou um canal Até que a gente tomou nos Irmãos Rafael E a gente coloca conteúdo evangélico pra vocês E também, em terceiro lugar, por que não Agradecer esses cem mil e duas pessoas, né? Que tá sempre nas minhas, nas sextas Que assistem os vídeos aleatórios, né? Que a gente sempre posta Tem alguma coisa pra falar? Agora meteu um milhão Agora é melhor A gente queria comprar aqueles balãozinhos, né? Douradinhos Pra gente fazer uma coisa mais bonita Só que percebendo que a gente tá até no Natal, né? Aqui atrás Até no Natal, né? Só que o que acontece? A gente vai na loja de festa Cem mil e três É E a gente faz assim, né? Vamos comprar de cem mil Aí só que Se eu fosse comprar cem mil em número prata A gente ia ficar sem o zero Só que se eu fosse comprar os cem mil em ouro Ia ficar sem o um Então eu falei assim, a rua tá meio estranho, né? Um de prato, zero de ouro Eu falei, ah, é o melhor fazer isso com o direito Até na alegria A gente aceitaria ter um prato dourado azul Colorido Então, pessoal Pra gente terminar A gente queria fazer uma oração Já que a gente tá aí, né? Abençoando o vidro Eu creio que Se você for, aproveita, né? Nesse comentário Fala assim, ó Eu quero agradecer Eu faço parte Estou desde que tempo, né? Eu acompanho vocês desde que tempo, né? E nós queremos, né? Fazer um agradecimento Uma oração Pela vida de vocês Por causa da família representada E nós vamos parar essa câmara Pra fazer uma oração Então, pessoal Nós vamos fazer uma oração Quer fazer uma oração? Vamos? Faz uma oração, então Meu Deus Papai querido Obrigado, Senhor Meu Deus Por ter nos acompanhado Nesta jornada, Senhor Meu Deus Sabemos que Tudo isso que temos Não é nosso Não construímos Mas por pela tua misericórdia E por tua graça, Senhor Papai querido Que através desse canal Através, meu Deus Dos nossos conteúdos Vidas, meu Deus Venham ser alcançadas Meu Deus Tocadas pelo Senhor E venham conhecer Meu Deus O Senhor De mais perto Meu Deus O mais íntimo Papai querido Só temos que agradecer ao Senhor Meu Deus Porque não fomos nós Que alcançamos 100 mil inscritos Meu pai querido Porque se dependesse de nós Meu Deus Não sei quanto tempo levaria Meu Deus Eu tenho a agradecer Meu Deus A todos que fazem parte Desse canal Que eles venham ser abençoados Meu Deus Por ti também As suas famílias Meu Deus A todos que fazem parte Meu Deus Diretamente Indiretamente Senhor Meu Deus No momento Estou sem palavras Meu Deus Para agradecer ao Senhor Por tudo O que o Senhor tem feito por nós E só nós sabemos O quão árduo é Senhor Meu Deus De estar aqui Abençoando essas pessoas Meu Deus E também elas Nos abençoando Senhor Só tenho que agradecer ao Senhor Amém Amém Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Uma reação Da gente chegando aos 100 mil inscritos E a gente comemora E a gente limpa também Agora a gente vai gastar mais uns minutinhos Para limpar Porque os confetes Até é grande Mas espalhou Para toda a casa Então pessoal O vídeo é esse também Como não agradecer as pessoas Amigos nossos Bem próximos Que também acompanham Nosso canal Porque a gente sai Eu vejo até pessoas Que dizem Ah você que é dono Daquele canal De bairro de diferença Que eu nem sei Que pessoas que nos assistem Mas elas nos assistem Então pessoal Um abraço Um beijo E que Deus continue abençoando Continua abençoando E vai romper um milhão Então pessoal É isso aí Tchau Fui Valeu Tchau